E aí, gadaiada? Aí o boi vem no agente e escreveu aqui nos comentários Ah, você tem inveja dele porque ele é o mito Mito? Tu sabe por que ele é o mito? Sabe não? Não acredito não, vocês sabem Mas vocês se fazem de bossominho Bora ver esse vídeo aí Mito é de parmito Porque quando ele tava no exército Ele tinha as perninhas muito brancas Que pareciam os palmitos Chamavam de parmito E aí de parmito virou mito Entendeu? Não tem nada a ver com cara Top, tal Não, é de parmito, gente É só isso E pra não dizer que ela tá inventando Ele pode confirmar isso pra vocês Fala aí, mito Eles já chamaram o senhor de mito Já começou o mito lá, não foi? Mito porque o meu apelido Pau mito Não, Pau mito, ela é parmito Olha a musiquinha, ó Pau mito sem pau é mito Pau mito sem mito é pau Tirando o pau de pau mito O mito fica sem forças Beijinho no chifre Pau mito O mito Obrigado.